E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui que eu falei, o Corpo trazendo mais um gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje é novamente mais um podcast que vocês gostam. Já deixa aquele like pra ajudar. E no vídeo de hoje eu vou estar falando as minhas impressões iniciais que eu tive jogando a beta do modo Blackout do BO4. Eu joguei aí algumas horas e eu tenho algumas coisas pra falar sobre o jogo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de vir gente me hatear, esse título, ele é apelativo mesmo pra galera clicar. Eu não tô falando que esse modo vai matar o COD e essas coisas do tipo, não. Então, vamos lá. Muita gente viu aquele vídeo que eu fiz sobre a beta do multiplayer, quando saiu. E eu dei as minhas impressões iniciais, eu falei que eu não tinha gostado, que eu não conseguia ver 3 anos de desenvolvimento ali. Que realmente o jogo tinha deixado a desejar por causa do hype que ele criou. E eu, assim como muita gente, tava muito hypado pra esse modo Blackout. Tipo assim, muito hypado mesmo. Um dos principais motivos que eu tava muito hypado é porque o Vonderhaar, ele focou no Blackout. Ele não tava mexendo muito no multiplayer. Ele tinha tweetado sobre isso no começo do ano. Então, assim, ficou mais ou menos claro que o foco da empresa ia ser o modo Blackout. E que eles iam tentar entregar um modo Battle Royale muito, mas muito sinistro. Então, o tempo passou e eles lançaram o trailer de revelação. Aquele trailer sinistro lá, frenéticozão. É bomba pra tudo que é lado. É carro voando, é tiro, é helicóptero, é bala de sniper. Muita gente ficou hypado com esse trailer. Inclusive eu. Eu assisti esse trailer e eu falei, mano, é, o bagulho vai ser louco, cara. O bagulho vai ser louco. E o hype foi lá em cima. E aí, o que aconteceu? Lançaram a beta e eu, assim como muita gente, quebramos a cara. E o que aconteceu? O jogo é ruim? O jogo é cagado? Não, o jogo não é ruim. O jogo é legal, o jogo é inovador. Mas, assim, quando você cria uma expectativa muito alta, você tá esperando que vá vim uma coisa condizente com aquilo. E pra mim, o jogo não conseguiu atingir essa expectativa. Eles tentaram colocar umas ideias muito boas. Umas ideias que eu achei geniais. E eu acho que o que faltou foi a implementação, foi fazer o negócio acontecer. Então, primeiro, eu vou falar o que eu gostei nessas ideias. O que eu achei que é muito bom, que é muito da hora. E depois eu vou falar dos erros que eu acho que aconteceram aqui. E algumas coisas que eu acho que eles podem mudar pra melhorar, certo? Primeira coisa que eu gostei pra caramba. Implementação do sistema de especialistas dentro do jogo de Battle Royale. Tem alguns itens que você pega, que são as habilidades de especialista. São as armas de especialista. E, cara, eu achei isso muito da hora. Porque isso diferencia o jogo dos outros Battle Royales. Tem algumas habilidades, algumas coisas que são bem diferentes. Outra coisa que eu achei muito da hora, foi o sistema dos perks. Eles colocaram alguns perks no jogo. E, tipo assim, você pega o perk e você meio que usa ele. Daí, ele vai demorar um tempo até ele acabar. Esse sistema eu achei muito da hora. Dá uma diferença no jogo. É algo que já existia no COD há muito tempo, os perks. E eu achei muito da hora eles trazerem isso pra dentro do jogo. O sistema de killstreaks, eu não vi ainda se eles colocaram ou como é que é que funciona. Realmente, eu não consegui achar nada do tipo pra falar pra vocês. Eu achei muito bom que eles conseguiram manter um framerate alto, véi. O framerate tá altíssimo, num mapa gigantesco com 80 players. O jogo tá rodando lisinho. Não tive problema, assim, com queda de frame, com lag, essas coisas. Tá rodando realmente bem. Eu acho que o servidor deles tá preparado, né? Eu espero que esteja. Outra coisa que eu achei muito da hora é o sistema dos zumbis, cara. Ficou muito da hora essa ideia. Ficou original. Só que eu acho que realmente tá mal implementada. Então, essas foram as coisas boas que eu achei no jogo. Algumas delas, eu acho que eles não conseguiram implementar direito. Então, vamos falar agora sobre os pontos negativos que eu vi. E, infelizmente, eu achei que tem mais pontos negativos do que positivos. E isso, pra mim, estraga um pouco a experiência do jogo. Mas, então, acho que o ponto principal que todo mundo tá achando ruim são os gráficos. Os gráficos do jogo estão muito esquisitos, muito bizarros. Isso aí não dá pra você comentar falando que não, que tá lindo, porque realmente não tá. Alguns lugares dentro das casas tá bem feito. Tá um gráfico, assim, da horinha. Mas aí, quando você sai que tem o lugar mais amplo, assim, que tem árvores, que tem grama, esses trens, tá realmente muito feio. Muito, muito feio. O sistema de loot tá horrível. Tá muito, muito ruim mesmo. Muito ruim, cara. Você tem que segurar o quadrado pra fazer tudo. Pra você pegar munição, pra você pegar medkit. Tá muito demorado pra lootar. Você vai lootar uma casa, demora muito tempo. Quando você mata um cara, ele dropa uma mochila. Aí, você tem que chegar na mochila, segurar quadrado. Aí, aparece os itens em fileira. Aí, tipo assim, tem um item aqui. Você tem que segurar o quadrado pra pegar ele. Aí, você aperta setinha pro lado, segura o quadrado de novo pra pegar o outro. E aí, você vai pegando um item, pegando um item, pegando um item. E demora mil anos pra você lootear um cara que você matou. Então, assim, é muito melhor você ficar looteando as casas, as paradas, do que, sei lá, lootear os caras. A mecânica do jogo em si continua muito dura. Da mesma forma que eu tinha reclamado lá do multiplayer, continua muito duro. Tá muito, muito esquisito as animações, as transições das animações. O sistema de pegar as coisas, de interagir com as coisas, com o quadrado, tá muito zoado. Tipo assim, às vezes não funciona, você tem que chegar mais perto. As portas pra você abrir, você tem que bater com a cara na porta, senão ela não abre. Se você tiver a um metro de distância, ela não abre. Então, assim, no geral, o feeling do jogo, relacionado a isso, a gráficos, animações, a você interagir com o cenário, ele tá deixando muito a desejar. A sensação que eu tenho é a de que eu tô jogando um jogo free to play, saca? Porque, realmente, eu acho que falta pulimento, tanto nos gráficos, quanto na interação, quanto no loot. E, realmente, falta muito pulimento. As gunfights, elas são demoradas, né? Elas não são rápidas, igual eu pensei que seriam. O jogo não tá tão frenético, igual eu pensei que seria. Eu tava imaginando, assim, pelo trailer que eles mostraram, um Battle Royale, que, mano, você ia dar tiro pra tudo que é lado. Toda hora era gunfight e rila e corre pro lado e pá, pá, tiro, 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 bomba, não sei o quê. Sobra o helicóptero e lança míssel, explode míssel e vai pra tudo que é lado. E, tipo assim, quando você vai jogar, você vê que não. Você não encontra tanta gente, assim, não tem tanta ação, tanta emoção, assim, igual eles quiseram mostrar no trailer. O inventário do jogo tá muito estranho. Não tá nem um pouco intuitivo, assim. As coisas, no geral, elas não estão intuitivas. Você equipar a arma, usar o perk, essas paradas, assim, não tá lá essas coisas. Eu achei que duas armas é muito pouco. Eu acho que tinha que ter duas armas primárias e uma arma secundária, tipo uma pistola, alguma coisa assim, sabe? A física dos veículos e animações dos veículos, eu acho que deixou muito a desejar. Porque se você for comparar com o concorrente direto que vai sair aí, o BF, pega a gameplay de helicóptero dos dois jogos, véi. Ou tá uma piada o helicóptero do COD, sinceramente. A animação de quando você tá caindo com a roupa planadora e a animação do paraquedas, véi, eu achei muito fraco. Eu achei muito mal feito, tá estilo H1Z1, saca? E, tipo assim, mano, ninguém reclama do H1Z1 porque o jogo é de graça, véi. Aqui no COD você tá pagando 200 reais, entendeu? Então, eu esperava muito mais das animações do jogo. Acho que o feeling do jogo em si, cara, deixou a desejar. Porque, realmente, é a mesma sensação de você tá jogando um jogo free to play. E aí é que mora o grande problema. Esse jogo, você consegue muito relacionar ele com um jogo free to play. E você consegue relacionar ele muito com o PUBG. Só que, tipo, a versão de celular, né? Mas o que acontece? Esses jogos, eles são de graça ou então muito baratos. Pra mim, foi um erro muito grande eles terem lançado aquele trailer do jeito que foi. Porque hypou a galera mais do que devia. Realmente, o jogo não entregou aquilo que a galera tava esperando. Pelo menos a maioria das pessoas não tá achando que tá lá essas coisas. Tá achando o jogo bem mais ou menos. Eu fico muito na dúvida se o jogo vai vingar mesmo. Porque, realmente, todo mundo tava esperando, assim, aquela coisa absurda. Aquela coisa magnífica, lindíssima. E, caras, não foi o que eles entregaram. A sensação que você tem quando você joga é de que é um jogo free to play. De que é um jogo grátis. Mas, na verdade, o jogo custa 200 reais. Esse valor no jogo, ele atrapalha muito. Porque, mano, os concorrentes, todos, eles têm preço muito baixo ou são gratuitos. Ou seja, se você tá pagando um valor alto, você espera que aquele jogo seja muito, mas muito melhor do que aqueles que são gratuitos. E, realmente, eu não acho que esse seja o caso. Pelo menos, na minha opinião, esse jogo não consegue bater de frente com o Fortnite. E não consegue vencer o Fortnite, igual a galera tava falando lá no trailer. Então, assim, na minha opinião, o jogo não tá ruim, mas também não tá bom. Ele tá um meio termo. Pode ser que eles arrumem muita coisa, sim. A gente vai ter que esperar a versão final pra ver. O sistema de loot, eu tenho certeza que eles vão melhorar. Vai ser a primeira coisa que eles vão mexer. Questão de gráficos. Não vai dar tempo de arrumar. Faltam um mês. Eles podem, no máximo, dar uma polida aqui em alguma coisa ou outra. Mas, manos, a versão final vai ser muito parecida com essa versão de agora, em questão de gráficos. Eu creio que o inventário, eles vão arrumar também, deixar de uma forma mais intuitiva. Já os veículos, eu acho que não tem como arrumar, porque a física é essa mesmo, é assim que vai ser. É bizarrinho, mas até que dá pra acostumar. Não é uma coisa, assim, que incomoda tanto. Mas, caras, eu quero sim acreditar que eles vão arrumar muita coisa ainda. Eu espero que eles arrumem muita coisa. Porque, realmente, se ficar do jeito que tá agora, o jogo vai flopar completamente, cara. Mas, como falta um mês, eu não acredito que eles vão arrumar tanta coisa assim, saca? Eles vão priorizar algumas coisas em cima das outras. Eu, realmente, não sei como que vai ser a situação do COD esse ano. Porque tava todo mundo muito hypado, velho. Tava todo mundo achando que o Blackout ia salvar o jogo. E, cara, na minha opinião, isso não vai acontecer. Porque, realmente, do jeito que tá agora, eu acho que não consegue bater de frente com os outros modos. Sinceramente, depois de jogar o Blackout, eu tô gostando mais do multiplayer. E eu não tinha gostado tanto, assim, do multiplayer. Mas, então, me fala qual que é a sua opinião sobre o assunto. O que é que você acha? O que é que você sentiu? Se você jogou? Se você não jogou? Vamos ter uma discussão saudável aqui nos comentários. Sem xingar um amiguinho. Sem fazer bagunça. Não, vamos ser seres humanos inteligentes. Bonitos, magníficos. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.